Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? O vídeo de hoje, hein? Ai cara, eu tô muito feliz. É uma coisa simples, que praticamente muita gente tem em casa, mas a gente tava precisando, não tinha. E no Natal, eu assei as coisas tudo lá na minha sogra, que a minha sogra mora aqui embaixo. Então eu peguei e falei, às vezes dá vontade de você comer alguma coisa sadinho, eu dando um spoiler. Alguma coisa no forno, e eu não tinha forno, gente. E aí hoje, Deus tocou no coração do maridinho, aí ele falou, quer comprar o forno hoje? Aí eu nem pensei duas vezes, né? Aí a gente foi, comprou o forno, fomos lá no Shopping Grande Rio, pra quem for de Caxias. Gente, é uma promoção maravilhosa, que eu nunca vi um forno por 300 reais. Pagamos 300 reais no forno, que eu vou mostrar tudo pra vocês. Vou até estrear ele hoje, vamos colocar ele ali. Por enquanto, no lugar do micro-ondas, que eu falei com vocês, quando a gente comprar o micro-ondas, eu troco de lugar, tá? Porque eu acho que o micro-ondas, visualmente, vai ficar muito mais bonito. Enfim, ignorem essas cenas aqui também, tá? Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. E olha o tamanho. Compramos de 38 litros, eu acho que vai ser o suficiente aqui pra casa. Essa marca aqui, da Filco, e é esse modelo aqui, tá? É. Ó, a outra tá aqui, ó. Agora eu vou abrir, porque... Gente, é tão leve, que a gente achou que não tinha nem nada dentro da caixa. É muito levezinha. Enfim, vou abrir aqui pra tirar. E por enquanto, eu vou colocar ele ali. Essas coisas que estão aqui, porque eu pretendo aprontar já já. E por enquanto, eu vou colocar ele ali. E por enquanto, eu vou colocar ele ali. Olha, gente, ele é bem bonito. Achei o modelo dele bem bonito. E, ó, ele... Achei ele meio frágilzinho, assim, quando abre. Não sei se é impressão minha. Aí, aqui tem a temperatura, ó, até 250. Aqui é a função de dourar, que eu não entendo nada. E aqui é os minutos. É o tempo. Gente, como ficou ali. Eu tô acostumada sem, aí eu tô me estranhando ainda. Mas ficou bom. Quando eu comprar o microondas, eu vou subir ele, gente. Vou colocar ele nessa porta aqui. É mais por... Não é por estética, não, tá, gente? É mais por necessidade que vai ficar aqui em cima. Porque ficaria muito caro se eu comprasse um forno pra embutir aqui. Que seria aqui, né, no caso. Eu acho bem caro. Enfim, tá essas coisas aqui que eu vou fazer um pudim agora junto com vocês. Gente, vou começar a fazer um pudim. Tô com essa roupa aqui porque eu tomei um bone e troquei. Pudim. Pudim. Tô fazendo agora a calda. Coloquei aqui somente o açúcar. E vou esperar derreter tudo. Vou fazer igual eu fiz no Natal pra ver se dá certo. Manas, pra fazer a calda não tem segredo. Eu coloquei o açúcar, como eu disse. E aí o segredo é você ficar realmente mexendo. Ficar mexendo, não deixar parado pra não queimar. E eu não gosto de deixar naquele ponto bem escuro. Eu gosto daquele ponto caramelo, sabe? Aí eu vou mexendo. Depois que vocês virem que começa a derreter a calda, vocês abaixam o fogo e vai ficar lá, ó. Mexendo. Que vai dar tudo certo no final. Gente, ó. Eu vou usar dois leites condensados. Leite, que é a mesma quantidade das caixinhas. Uma de cada. E três ovos. Enfim, vou bater aqui no liquidificador. E pra fazer o pudim, é bem simples. Precisamos de pouquíssimos ingredientes, gente. E é bem fácil de fazer. Fazem exatamente como eu tô dizendo, que vai dar tudo certo. Vocês vão ver que vai ficar delícia. Eu coloquei as duas latas de leite condensado dentro do liquidificador. Só tomem cuidado pra na hora que vocês colocarem tudo não transbordar. Porque já aconteceu comigo. Porque já aconteceu comigo. Logo em seguida, eu quebro os três ovos antes de colocar dentro do liquidificador. Porque possa ser que esteja estragado e tudo mais. E aí perder, né, toda a nossa mistura. Aí é só colocar junto. E agora eu vou bater. Antes de colocar o leite, eu vou bater. E deixem bater por dois a três minutinhos. Deixa bater bem, que é isso que vai ficar cremoso. O seu pudim. É isso que deixa bonito. Ó, bateu. Agora eu venho. Com a mesma caixinha do leite moça, eu coloco as duas caixinhas de leite normal. Esse leite que eu tô usando é leite integral, tá? Normal. E agora eu vou bater esse resto. Não tem mais nada, gente. Bate. Espera dar aquela misturadinha. Pronto. Pronto pra colocar na assadeira pra assar. É só você colocar sem nenhum mistério. Antes, amores, eu coloquei uma água pra ferver. Pra colocar em banho-maria. Eu gosto de colocar água já meio quente, sabe? E aí foi o que eu fiz. E é o que tá dando certo, gente. É o meu segundo pudim. Que sai gostoso. Tô logo adiantando que eu já comi mesmo. E agora é só colocar no forno. Olha, gente. O pudim já tá aqui em banho-maria. Eu dei uma fervida na água, tá? Antes. E deu certinho, ó. E eu pré-aqueci também aqui o forno a 180 graus. Um pouquinho depois, ó. De 180 graus por 10 minutos. Eu vou... A Antônio, ela tá pudim o tempo todo. Agora eu vou manter em 180 e vou deixar agora aqui pros 40, 50 minutos. Fiquem de olho. Gente, acabei de tirar da geladeira. Essa parte ficou assim. Porque quando eu coloquei no forno, só... Meio que só... Açou aqui em cima, sabe? Por cima. E ficou assim, esse tom. Aí o que que eu fiz? Tirei a primeira camada. Aí cozinhou tudo de novo. E aí depois eu coloquei na geladeira, ó. E ficou assim. Aí agora eu vou cortar aqui pra... Tá gelado, tá, gente? Isso já estamos no dia seguinte. E aí eu vou recortar pra botar na forma pra ver. Que que deu, né, meu povo? Já até quebrou, gente. Já até quebrou o pudim. Agora foi. Quebrou, mas ficou bonito. Não ficou feio, não. É o pudim da mamãe, filha. Olha só como ficou bonito. Deu uma quebradinha. Eu ainda não... Calma aí, filha. Ficou lindo o pudim. Porém, assim, foi difícil fazer. Porque eu ainda não sei mexer direito. Essa função aqui, ó. De dourar. Eu acho que foi isso que aconteceu. Só dourou a parte de cima. E não a sua parte de baixo. Então, assim. Se alguém souber. É... Quando eu devo... Vem escrito no coisa. Mas vem mais coisas assim. Nessopadas. Peixes. Essas coisas. Não vem escrito pudim. Bom. No manual. Então, assim. Eu não sei. Quem souber. Me dá um help aqui. Que eu vou agradecer muito. E foi isso, gente. Foi essa a minha conquista. Já, já. Eu vou saber mexer nele. E vou fazer bastante delícias. Eu amei. Meu pudim ficou muito bonito, gente. Olhem isso. Olhem isso. Meu segundo pudim bonito. Lindo. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida. Vocês me deixam aqui nos comentários. Tá bom? Um grande beijo. Outra coisa que eu queria falar. É que se vocês estão gostando do Bruna. Um dia sim. Outro não. Não sei se vocês repararam. Mas estamos. Estou mantendo uma frequência muito boa de vídeo. Eu estou muito feliz por isso. Vocês não tem noção. Quanto eu queria isso. E eu espero que se prolongue por bastante tempo. Enfim. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.